Música Salve a todos, estamos em Parashat Shofetim. Nossa Parashat está falando sobre um dos assuntos que estão escritos no Parashat. Esse é o assunto que Hashem está pedindo para o homem Israel, que não vai ir buscar bruxaria, não vai ir atrás de pessoas que falam sobre o futuro, não vai ir atrás de astrólogos, de pessoas que estão olhando as estrelas, signos e tudo isso. Hashem fala assim, vocês não precisam disso. Sabe por quê? Porque vocês têm profetas. Já que vocês têm profetas, então Hashem está falando através das profetas. Vocês têm o Rim Vetumim. O Rim Vetumim quer dizer, vocês têm o Coen Gadol, que quando precisava ir para uma guerra, então perguntava lá, uma pergunta se vai conseguir a guerra, sim ou não. Estava aparecendo sobre as pedras preciosas do Coen Gadol, que tinha lá as letras, estava aparecendo a resposta. Então vocês não precisam ir para essas pessoas, procurar coisas mágicas, bruxarias e tudo isso, estrelas. Vocês não precisam procurar disso. Vocês têm profetas, vocês têm o Rim Vetumim. E aí, na continuação, depois, Nosso Psuquim fala, olha, você lembra quando vocês estavam lá no Har Sinai? Vocês estavam lá no Har Sinai e eu falei com vocês. Assim, diretamente. E vocês não aguentaram? Por isso eu continuo a falar através de Moshe Rabenu. Então, vocês estão lá no Har Sinai, vocês têm profetas, vocês têm Coen Gadol. Então não vai procurar bruxaria, essas coisas. Tudo bem. Mas aqui surgiu uma pergunta. Como dá para comparar as duas coisas? Signos, estrelas, fala sobre uma pessoa, como vai ser a sorte dele, o que vai acontecer com ele. Isso fala tudo que tem a ver com signos, estrelas e buxarias e tudo isso. Mas profetas Coen Gadol e Har Sinai falam de coisas totalmente diferentes. Isso é a palavra de Hashem, o que é para fazer, como se comportar com os mitos que precisam fazer. Qual é a palavra de Hashem? Não fala sobre sorte, futuro, não fala tudo isso. Não tem nada a ver. Então, qual é a comparação entre Har Sinai, que Hashem falou diretamente com a gente, profetas e tudo isso, e com bruxaria e mágicos e tudo isso. Não tem nada a ver. As duas coisas. É ainda mais, ainda mais difícil, que hoje em dia, Hashem não está falando diretamente com a gente, não está falando. Então, talvez a gente pode ir lá para a buxaria, para signos, para tudo que tem a ver com sorte. Pode ir. Pode ir para essas coisas, já que hoje em dia não tem profetas, não tem Coen Gadol. Parece assim, o pastor que fala, olha, não vai lá, por causa que você tem profetas. Então, hoje não tem profetas. Então, podemos ir para procurar signos e estrelas? Então, para entender isso, a gente precisa entender que tem uma grande diferença entre os goyim, que está falando aqui na Parashah, pessoas que fazem até a Avodah Zerah, e entre o povo de Israel, que não acredita em a Avodah Zerah e todas essas coisas. Está escrito no passuk, Hashem está aparecendo para o povo de Israel grande. O que quer dizer grande? Que Hashem está aparecendo para o povo de Israel como que ele existe, ele é presente, e ele consegue mudar tudo dentro da natureza. Os outros, pessoas que fazem idolatria e tudo isso, de onde chegou esse conceito de idolatria, tudo que tem a ver com bucharia, e regras que estão lá nas estrelas, tudo isso. Porque as pessoas não acreditam que Deus, com a grandeza dele, ele consegue entrar dentro desse povo material. Eles acham que Deus está muito alto, muito afastado, e ele criou esse mundo, colocou regras dentro desse mundo, como funcionam as estrelas e tudo isso, signos, etc. Mas ele não vem para ficar presente, mudar coisas dentro desse mundo. Hashem está lá longe. Isso que eles acreditam. Mas a gente acredita que Hashem está dentro da natureza. Ele está próximo. E qual é a prova que Hashem está próximo da gente? O fato que ele veio falando com o ser humano diretamente. É isso que vem o Pasuk falando. O fato que Hashem está falando com o ser humano diretamente. O fato que mesmo que não é diretamente através das profetas, ou através do Coen Gadol, isso mostra que mesmo que talvez existem leis, tipo da natureza, estrelas, signos, pode existir. Mas não é a última palavra. Hashem que está dentro da natureza, ele pode mudar tudo. Como a gente fala na tefilah, Hashem está renovando sempre a criação. Então mesmo que ele colocou regras lá nas estrelas e tudo, pode existir. Mas já que ele está presente, já que ele cuida de nós, sempre pode mudar as coisas. Já que pode mudar as coisas, vê no Pasuk fala, você não precisa procurar a bruxaria, não precisa procurar essas pessoas. Astrólogos e tudo isso, não precisa procurar eles. Sabe por quê? Porque mesmo que eles têm razão, Hashem está aqui. Hashem está dentro da natureza, ele falou com a gente no Arsinai, ele mandou profetas, isso mostra que Hashem está cuidando de nós. Ele pode sempre renovar a criação. Então agora a gente entende que as profetas Arsinai, 10 mandamentos, isso mostra que Hashem está com a gente cuidando, renovando sempre. Por isso não precisa procurar essas pessoas. Só para terminar com uma história, tinha uma vez um casal que não tinha filhos. Esse casal não tinha filhos, eles foram para um grande, professor, um grande médico, era a última esperança deles. Talvez ele vai poder ajudar. Então eles viajaram de Israel até Estados Unidos, eles foram até ele, mas no final, esse professor falou, infelizmente eu não tenho boas notícias para vocês. estou vendo que infelizmente vocês não podem ter. De acordo com o corpo, a fisiologia e tudo isso, vocês não vão poder ter filhos. Então, diretamente do aeroporto, foram para o grande Rabino Raffstein, e contaram para ele, olha, a gente voltou agora dos Estados Unidos, e a gente voltou, ele falou que a gente não pode ter filhos, então ele falou assim, o médico, o que a gente pode fazer? No início, o Raffstein não estava respondendo. Eles tentaram insistir, Rabino, fala uma coisa, o que pode acontecer? Ele falou isso. o Rabino olhou e eles falaram, o que eu posso falar? Se o médico falou, ele entende, então ele entende que agora, de acordo com a fisiologia, não pode ter filhos. Eles olharam, o Rabino não acreditaram, mas Rabino, então o que a gente vai fazer? O Rabino falou, mas uma coisa importante, tudo que ele olhou, tudo que ele falou, é de acordo com a fisiologia, das coisas que ele viu, no mesmo dia que ele olhou. Mas o dia seguinte, é um novo dia totalmente. Se um novo dia é uma nova criação, toda a fisiologia é uma coisa nova, e tudo que era antes, não necessariamente vai continuar o dia seguinte. É isso que a gente acredita. Que mesmo que estava no passado, tinha isso, tinha aquilo. Mas a gente acredita que a Shem está renovando o mundo, todos os dias. Já que está renovando, pode mudar tudo. É isso, por isso que não precisa olhar, essas pessoas, bucharias, e tudo isso, signos astrólogos. Porque a gente acredita, que a Shem cuida de nós, ele sempre é presente, e se ele é sempre presente, então pode sempre renovar a criação para coisas boas. Shabbat shalom. Tchau. 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 Tchau.